Música Bom pessoal, está rebocado aqui o fundo Aqui ó, uma saidinha Aqui já está o preparo aqui para receber a saída de água aqui Vou usar o cano preto mesmo, que eu tenho ali um bom estoque desse cano Vou usar aqui por cima Aí depois espicho aqui um arame aqui por cima e passo por cima daí a parte de água Fica mais fácil para mudar depois No último vídeo que eu comecei a rebocar aqui No último dia E agora eu vou instalar aqui a porta Vou pegar só duas ripas de madeira aí de 10 centímetros de largura Colocar aqui e aqui Fazer uma caixinha aqui para concretar Dá uma resistência a mais também para esse Essa parede aqui também ficou sem sustentação lateral Aí já dá uma resistência a mais aqui com esse marco Eu vou fazer desse lado aqui, deixar também preparado Para depois a gente fazer o trabalho aqui também Bom pessoal, não sei se vocês se lembram Mas por baixo a estrutura aqui Por baixo desses murinhos aqui Está toda amarrada a estrutura com ferro de 4 milímetros E também com uns cantos de cerca trançados Que eu coloquei aqui nesse canto assim Então essa parte aqui está toda amarradinha Só que eu esqueci de jogar uma espera para esse lado aqui Uma espera de metal aqui Para seguir Aqui assim ó Para seguir o muro a partir daqui E ficar amarrado com o restante Aí o que eu pensei em fazer Para dar um mínimo de amarração aqui Quando eu chumbar esses marcos Eu vou colocar aqui ó Esse L Também com ferro de 4 milímetros Eu estou usando ferro de 4 milímetros aqui Porque é o que eu tenho Não tenho de 10 aqui Não tenho bastante sobra ali de 4 milímetros Que vai dar para usar aqui Eu vou colocar esse L aqui Desse lado Vou chumbar aqui embaixo ó Vou concretar essa camadinha de metal aqui Não é muita coisa Mas depois eu boto mais um pouquinho aqui por cima Para fazer um degrau aqui Para entrar no chiqueiro Vou chumbar aqui por trás do marco O marco vai bem aqui né Vou deixar aí uns 4 centímetros Aqui na parede E o mesmo eu vou fazer desse lado Colocar aqui um L Assim E já vou deixar o marco preparado aqui também Para dar para o seguimento Já está pronto aqui esse lado pelo menos E deixar mais um espacinho aqui Cobrir também a frente aqui E daí já dá uma sustentação a mais Até para esse Essa paredezinha aqui Que ela é um pouco extensa né Ela tem 6 metros e meio E ela está só lá no No cruzamento de tijolo ali No fundo Que ela tem mais força Aqui para frente Na metade E está meio Meio sem a sustentação lateral né Que nem no canto aqui O canto ele é bem forte Nesse Nesse estilo de construção aqui Que não tem viga aqui no canto né Não tem pilar no canto Quer dizer Aí tu cruza o tijolo E dá bastante força aqui no canto Aqui não tem isso Aí eu vou fazer esse reforço aí no marco Para dar uma amarraçãozinha aqui Para na hora que encostar aqui Com o tempo né Na hora que bater um porco aí Alguma coisa Um bicho mais pesado Se deitar alguma coisa na parede Aí não tem nenhum problema A base aqui também é mais larga e tal né Espero não ter nenhum problema futuro aqui Nessa parte da construção O que eu poderia ter feito É só colocar mais um tijolo assim né O que eu deveria ter feito na verdade né Aqui na frente Eu deveria ter colocado mais um tijolo assim Mas só que eu me esqueci de fazer isso Talvez na próxima parte aí eu faça Ao invés de só colocar tijolo assim Ter colocado pelo menos aqui na frente Assim né Uma linhazinha Mas Poderia quebrar e fazer isso Mas acho que agora eu vou fazer assim já Para fixar o marco aí também Vai dar Acredito eu Mais resistência até do que Dessa forma aí Um L aqui Um L desse lado Aí o marco juntando tudo aqui Vai dar bastante resistência aqui no No muro dessa forma aqui Para não ter essa Oscilação aí É isso Só para mostrar aqui como é que eu Acabei resolvendo essa parte aí Aí para chumbar aqui na parede é muito fácil Que nem uma porta convencional Só colocar uns pregos assim Para pregar ele Inclinado né Aí é só Colocar aqui Aí eu vou fazer uma caixinha agora Que pega aqui a frente E aqui assim Aí tu dá um jeito de De firmar tudo né Porque o concreto vai dar um pouquinho de pressão aqui E é só concretar daí Para dentro Aproveitar que tem brita aí Areia Cementinho aí Já vamos Concretar Bom por fim Eu acabei Quebrando aqui Uns dentes aqui no final Desse muro E a caixinha vai ser aqui né A caixinha vai ser por aqui assim E o concreto vai passar De um lado para o outro Aqui vai dar uma amarração melhor né Daí aqui em cima vai ficar Uma peça aqui no meio E aqui embaixo Daí Vai dar uma resistência muito maior Aqui nesse Que vai virar um pilar né Você Com esses ferros aí Ao redor Vai dar mais estabilidade ainda Para essa Para essa parede aqui Bom tá feita aí a Caixariazinha Toda escoradinha aí Aí aqui tá dois ferros subindo E eu coloquei mais um Dobrei aqui em U E ele vai até lá embaixo quase Aí fica bem Abarradinho aqui Já tá pronto esse lado aqui Cortei esses dois aqui Com o mesmo tamanho aqui Para não ter problema Depois para colocar a porta né Aí tá aqui a escora Depois é só chegar com a porta Bem na medida E colocar aí E vai ficar bem forte Acredito eu Com esse Pilarzinho aqui Agora já é meio dia Agora vamos ali Moçar e mais tarde A gente volta aqui Para concretar Bom finalizando aqui o reboco Só falta mais esse pedacinho aqui E a parte de baixo aqui Esse aqui é o ponto da massa Que eu utilizo para rebocar Ela fica um pouco bem Mais pastosa assim ó E eu simplesmente Pego a espátula Coloco aqui em cima Desse aqui De sentar azulejo né Colocar cerâmica E vou passando assim De baixo para cima Só ir puxando E vai ficando assim Depois é só passar Outra espátula aí E depois a de espuma Espátula de espuma E fica assim Fica um acabamento Satisfatório aí Aí no caso Para quem vai Vai rebocar em casa Alguma coisa Pode passar uma Massa corrida em cima Fica bom o resultado E gasta bem menos Cimento Do que se tu fosse Fazer pelo processo Tradicional né Que tu sarapica Antes e depois Passa a massa Fica Com mais de um centímetro Da espessura da massa E desse jeito Fica assim ó Fica aí Menos de meio centímetro De massa aí Que tu consome Sem precisar Sarapicar né Que precisa sarapicar Porque quando tu lança O cimento assim Pega e vai Simplesmente jogando Aqui o cimento Aí tem que ter Alguma coisa Uma base Para aderir né Quando tu joga assim Tu jogar aqui Ela vai caindo né Aí depois Só distribuir a massa Desse jeito aí Que eu fiz Até ficar bem Parelhinho E fica um bom Acabamento aí É isso aí Vamos seguir aqui Então pessoal É isso aí A etapa de hoje Aí tá concluída Finalizamos aqui O reboco Por baixo Aqui Tudo certinho Aqui também Aqui por fora Aqui o cantinho Já começado Mais tarde Não sei se eu vou Sarapicar Esse lado aqui Ou rebocar Esse reboco aí É bem rapidinho De fazer E fica Um bom acabamento Aí Olha É tão fininho Que dá pra ver As linhas do tijolo Aí Mas assim que secar Acredito que não Dê mais pra ver Aí o pilarzinho Fica secando Uns dias agora Aí o próximo vídeo Aí a gente Coloca a porta Já aqui Aí acredito Que já tá pronto Subir aqui a água Só puxar a torneirinha Aqui né Torneirinha fica aqui Desse lado E tá pronto Então pessoal É isso aí Por hoje Foi o que Deu pra fazer aí Agradeço por assistirem Deixem seu like E se inscrevam no canal Pra acompanhar os próximos episódios Da família velha no sítio E se inscrevam no canal Deixem-se